Oi gente, aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo, mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite para você assistir mais vídeos e se você gostar não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito, eu agradeço a todos vocês e se você não curte esse tema também não tem problema, deixo passando cardizinhos aí durante o vídeo, é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui e hoje trago para vocês aí uma pequena seleção de perfumes perfeitos para dormir. Pois é, eu já tenho alguns vídeos sobre isso aqui no canal, tá? São um pouco mais antigos e aí nós temos aqui a nossa inscrita Bi e ela pediu para que eu fizesse um vídeo aí com perfumes para dormir. Então atendendo ao pedido dela e também para mostrar para vocês aí quais os perfumes que eu gosto de usar para esse momento, né? Eu trago aqui essa seleção. Quando está frio eu gosto de usar perfume doce, mas eu não trouxe os perfumes doce aqui. Eu fiz um vídeo recente de perfumes docinhos, né? Aqueles lá são os perfumes que eu gosto de usar para dormir em dias frios, tá? Então se vocês quiserem assistir está disponível aí no canal, perfumes docinhos, tá? Esses aqui são perfumes um pouco mais leves, eles não são tão doces, que eu gosto de usar aí para dormir nos dias normais. Pode estar frio ou não, calor, enfim, eu me sinto confortável com esses perfumes aqui, tá? Então vou mostrar para vocês quais são eles. O primeiro que eu quero trazer é um perfume que eu amo, todo mundo já sabe, que é o Ecos Moça, que virou a major, né? Lá da Natura. Gente, esse perfume para mim, ele é assim muito leve e ele é muito confortável, ele é leve, então ele não ataca o nariz nem nada e ele é muito confortável na hora de dormir. Eu sinto bastante aquela pegadinha frutadinha dele que ele tem na saída, é pêssego, eu sinto pêssego. Algumas pessoas sentem goiaba, tá? Eu não sinto goiaba, sinto essa pegadinha do pêssego e sinto também um floral bem leve, um pouco mais fresco. Então assim, para dias quentes eu acho ele perfeito, mas se não tiver quente, tiver uma temperatura normal, você também consegue usar tranquilamente, tá? Eu gosto demais e é um dos meus preferidos da Natura no quesito fragrância, tá? O que ele peca em mim é desempenho. Sabe que já teve gente que deixou comentário aí dizendo que ele é uma bombinha, que funciona muito bem no desempenho para a pele. infelizmente eu não posso dizer a mesma coisa. Na minha pele ele realmente não, não fixa nada, tá? Mas assim, a fragrância me traz um conforto, uma alegria, eu gosto demais. Então é um dos perfumes que eu mais gosto de usar aí na hora de dormir, tá? Ele me agrada demais e essa proposta dele eu acho que é uma das melhores aí para a gente dormir, tá? Outro perfume que eu também gosto bastante de usar para dormir, faz bastante tempo que eu não uso, é verdade, mas eu acho que ele tem a cara dessa hora do sono aí. É esse perfume aqui, ó, Instance Harmonia. Gente, olha a cor que ele tá, ele era azul, ficou bem, bem, bem rosinha, ficou rosado. Ele escureceu, imagino eu, por causa da baunilha, tá? Porque sempre onde tem baunilha, escurece. Esse perfume aqui, ele, diferente do que eu pensei que ele viesse, né, quando ele foi lançado, eu achei que ele viesse bem almiscarado e bem sem açúcar. Mas não, ele tem doce sim e ele tem aquele acorde ao godão que a gente tanto fala, né, que vem um pouquinho da baunilha, vem aí também um tequinho de lavanda. Lavanda são perfumes que agradam muito na hora de dormir, mas eu confesso que aquele perfume só de lavanda eu não gosto de usar para dormir, me ataca um pouco. Então, por exemplo, perfumes como Macheri, como Águas Lavanda, são perfumes que, o Petit Lavande da Avon, são perfumes que eu não uso para dormir, eu gosto, mas eu não curto muito é de usar para dormir, assim. Eu uso durante o dia, é gostoso, é confortável, é legal, mas para dormir eu não gosto muito, me ataca um pouco. Então, eu prefiro os perfumes que tem a lavanda, mas tipo em segundo plano, tá? Que ela não seja a protagonista. Esse aqui, eu sinto que ele tem esse acorde ao godão, tem bastante jasmin também. Ele é bem amiscarado e adocicado, tá? É um perfume, assim, que vai bem naquela proposta ao godão. Para quem gosta do Body Splash ao godão da Natura, vai gostar bastante desse aqui. Show de banho da Casa Boticário, vai gostar desse aqui também. Eu não trouxe Body Splash para o vídeo, tá? Só perfume mesmo, mas assim, são Body Splash também bem legais para usar e para dormir, traz bastante conforto. Então, tá aqui, Instance Harmonia, para vocês que mudou de cor. O próximo que eu vou trazer é da Casa O Boticário. E esse aqui, gente, ele, assim, nossa, acho ele uma delícia, tá? E ele é perfeito, ele é bem fresquinho e ele é perfeito, assim, para usar, principalmente quando estiver quente, assim, é bem legal usar. Tem uma pegada meio de limpeza, assim, uma coisa bem gostosa, que é uma Cherie Jeans. Gente, é uma delícia, tá? Se você não conhece, conheça, você vai gostar. Olha, ele também tem essa coisa da lavanda, só que aqui, a lavanda, como eu disse, ela não é a protagonista, como é no Macherie tradicional. Então, eu gosto da lavanda quando ela vem compor a fragrância e não quando ela toma conta da fragrância. Esse aqui, o Macherie Jeans, é um perfume, assim, que me agrada muito, porque ele tem tudo que eu gosto nele, que é esse toque limpo da lavanda, esse toque mais aromático, né, da lavanda e limpo. E também tem o toque almiscarado no fundo. E ele tem uma saída que me lembra um pouco produto de limpeza, que me agrada bastante também. Então, assim, para quem gosta dessa proposta meio produto de limpeza, com um toque alavandadinho ali de leve e tal, vai gostar bastante do Macherie Jeans, tá? É uma delícia, é uma linha mais infanto-juvenil aí da Casa Boticário, né, que é a linha Macherie. Mas, assim, gente, perfeito, tá? Inclusive, o Macherie tradicional, ele tem ótimo desempenho na minha pele. Macherie M também tem. Então, esses perfumes aqui, apesar de serem infanto-juvenis, eles têm um desempenho bem legal. Se você gostar da fragrância, vale a pena conhecer, tá bom? Então, o Macherie Jeans também gosto bastante de usar para dormir. Quando está calor, eu acho ele mais confortável ainda, porque ele tem esse lado de limpeza, esse lado meio produto de limpeza, que me agrada bastante. O próximo que eu vou trazer para vocês é, de novo, da Natura, tá? Mais um que eu gosto, assim, demais. Vocês vão ver pelo tanto que ele está usado, que é o meu Águas Jabuticaba. Gente, ele está sempre aí aparecendo nos usados da semana, porque eu estou sempre usando este perfume. Eu sou apaixonada por ele. Ele não tem desempenho muito grande na minha pele também, assim como eu falei do Ecosmoça, tá? Então, o desempenho dele é mais baixo. Mas a fragrância, gente, eu sou apaixonada, tá? É como se fosse um suquinho de jabuticaba, assim, sabe? Um refresquinho de jabuticaba. É uma delícia mesmo, eu gosto muito. Para dias quentes, ele me traz bastante frescor. E quando está, assim, aquele dia meio para baixo também, ele me anima. Então, ele tem, assim, várias características que eu gosto muito. Da linha Águas, é o meu preferido, sem dúvida nenhuma, tá? É o que eu mais gosto. Ele vem leve, um floral bem fresco. O fundo também que vem com aquela base mais almiscarada e limpinha. Com essa saída frutada aí da jabuticaba, que a gente sente perfeitamente. Mas é bem levezinho, tá, gente? Nada doce, é bem fresquinho mesmo. É uma delícia. Água jabuticaba é o meu preferido da linha, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas dizem que não gostam dele, mas para mim ele realmente é o preferido. O próximo que eu vou trazer, gente, é da Mahogany. E esse perfume aqui, ele não teve um grande desempenho na minha pele. Inclusive, alguns perfumes da Mahogany têm baixo desempenho na minha pele, infelizmente. E como ele é um perfume meio carinho, eu acabo usando mais também para dormir. Ele me traz, assim, muito frescor. Ele tem um lado atalcado também, que me traz aquele conforto, né? Aquele abraço que eu gosto bastante. Que é esse aqui, gente, ó. O Sonho Mediterrâneo. Gente, delicioso esse perfume. Ele tem um limão siciliano, então ele tem uma saída mais cítrica. Ele é um pouco mais fresco. Mas depois ele vai ficando atalcado. Então a parte floral dá uma fechadinha nele. Ele não é doce, tá? É para aquela pessoa que não gosta de perfume doce. Que gosta de ter aquele frescor. Mas também quer um pouquinho mais de abraço nele. E não só cítrico. Porque tem perfume que eu adoro usar quando está calor. Que são bem cítricos. Por exemplo, Ecos Buriti. O próprio Brilho da Jequiti eu gosto de usar quando está bem calor. Porque ele é bem cítrico. Esse aqui, por causa desse toque atalcado. Eu acho que ele meio que te dá um abracinho, sabe? Para quem gosta de perfumes frescos e atalcados, como eu. Porque eu amo. Eu tenho alguns assim. E sou apaixonada. Vai amar esse daqui, tá? E ele é um perfume diferente, gente. Juro para vocês que, claro, você pode ter propostas aí que vai na mesma dele, né? Então, ah, se você gosta desse, vai gostar desse. Mas a fragrância em si são diferentes. Esse perfume, eu nunca senti essa fragrância em outro perfume. Nunca senti, gente. Ele tem um lado assabonetado também, tá? Inclusive, na minha pele, ele fica mais atalcado que assabonetado. Mas eu sinto esses dois lados dele. Tanto atalcado como assabonetado. Dá para ser os dois. Algumas pessoas falam ou é assabonetado ou é atalcado. Para mim, dá para ser os dois, tá? Atalcado e assabonetado também. E é o caso desse aqui. Sonho Mediterrâneo da Marrogani. Só acho que o custo-benefício dele não é muito bom. Porque ele não teve bom desempenho na minha pele. Mas ele é maravilhoso, tá? Então, fica aqui. Mais um que eu gosto de usar para dormir aí. Principalmente porque, como eu só uso para dormir, acaba que ele dura mais, né? Então, assim, é um perfume que eu não vou ficar gastando muito aí. Porque ele tem um desempenho baixo. Se eu uso ele no dia a dia, eu tenho que reaplicar. Então, para não ficar gastando por demais uma fragrância que eu gosto bastante. Prefiro usar só para dormir. Que ele me traz esse conforto, me traz esse frescor. E eu acabei economizando a minha fragrância, tá? Então, está aqui só em Mediterrâneo. Agora, eu vou pegar um da Avon, gente. Que eu gosto bastante. Acho que ele ainda está na linha. Eu não tenho muita certeza. Porque agora, com a Natura mudando e reestruturando toda a Avon. Vários perfumes saindo de linha. Eu fiquei meio perdida, confesso para vocês. Não sei muito bem agora qual está, qual não está. Mas esse daqui eu gosto bastante. Que é o Petit Attitude, tá? Gosto mais do Petit Attitude do que do Petit Lavande. O Petit Lavande, de novo. O Petit Lavande, ele tem a lavanda como protagonista. O Petit Attitude, ele tem a lavanda. Mas a lavanda está compondo o perfume. Assim como está no Macheri Jeans, tá? Então, é aquele mesmo estilo de perfume. Aquele perfume que tem a lavanda. Mas tem outras notas ali também que vão aparecer na sua pele. Eu gosto demais. Gosto demais. Ele é bem floralzinho. Com esse toque da lavanda. Ele é muito gostoso. Eu gosto mais dele do que do Petit Lavande. E para dormir, assim, ele me traz mais frescor do que o Petit Lavande. Que acaba incomodando um pouquinho ali o meu nariz, tá? Fica um pouco... Ataca demais. Eu não sei porquê, gente. Mas antigamente, preciso confessar para vocês. Que antigamente eu gostava muito de perfumes com a lavanda como protagonista. Só a lavanda, sabe? Aquele cheiro da lavanda. Aquilo eu me encantava. Eu adorava. Depois, com o tempo, o olfato vai mudando. A gente vai mudando o gosto olfativo. Foi acontecendo isso. A lavanda hoje me agrada mais quando ela está acompanhada de outras notas. Que não deixam com que ela seja a protagonista do perfume. É o que acontece aqui. Eu sinto a lavanda. Mas sinto outras notas também. Bem fresquinhas. Um floral fresco. Delicioso, tá? Então, Petit. É atitude para mim. Assim, é melhor do que o Lavande. E eu gosto mais para usar para dormir, tá bom? Da Caso Boticário. Vou trazer um que não poderia faltar. Porque, gente, eu amo este perfume. Uso para dormir e sou apaixonada. Algumas pessoas, às vezes, deixam um comentário falando. Ah, eu não gosto muito dele. Ele me incomoda e tal. Fala, gente, é tão gostoso. Que é esse aqui, ó. O Free Hugs. Gente, o Free Hugs é um perfume que, para mim, tem cheiro de abraço mesmo, tá? É aquele perfume que te abraça. E ele tem também a lavanda aqui nele, tá? A gente sabe que todo perfume que a gente sente muito confortávelzinho, limpinho, sempre tem um toquezinho da lavanda ali. E aqui tem. Só que eu não sinto quase a lavanda. O que me faz ficar ainda mais feliz. Porque ele tem frescor. O toque atalcadinho que ele tem também me encanta. Eu gosto muito de perfume que traz esse lado atalcado. Porque eu acho que traz esse lado do aconchego, tá? Então, o perfume limpo, ele traz frescor. Por exemplo, o Águas Jaboticaba, que eu amo. Ele me traz muito frescor. Mas esse lado... E me traz um alto astral, assim. Ele é good vibes, né? Só que ele não me traz essa coisa do abraço, sabe? Essa coisa do aconchego. Já esse aqui me traz o aconchego. Ele tem frescor, mas ele também tem aconchego. Então, esse perfume mais atalcadinho normalmente me traz essa sensação de aconchego. Muito mais do que os outros que são mais frescos. Então, assim, gosto demais de usar pra dormir. Porque pra dormir é uma hora que você tá ali que você quer o aconchego mesmo, né? Na hora de dormir que você quer isso. Esse conforto, esse carinho. E eu acho que esse perfume, ele dá tudo isso pra mim, gente. É conforto, carinho, aconchego, abraço. É isso aqui. Então, realmente, eu amo esse perfume. Esse é um perfume que, com certeza, quando acabar, se ainda estiver em linha, obviamente, eu recompro o frasquinho, tá? Eu uso muitos perfumes. São muitos diferentes. Eu não consigo, com facilidade, acabar frasco. Eu até tenho inveja das pessoas que falam, ah, olha, acabados. E aí, mostra aquele monte de perfume que acabou. Gente, não. Aqui em casa, eu sou sozinha. Só eu que uso os meus perfumes, tá? Então, eu não tenho filha, nem irmã, nem mãe, nem ninguém que usa junto comigo pra poder depois falar, olha, acabou mais rápido e tal, mas todo mundo usou. Então, assim, eu uso realmente os meus perfumes. Então, eles demoram pra baixar. E, mas assim, com certeza, se acabar, se baixar, eu recompro. Porque esse aqui, realmente, eu sou apaixonada, tá? Então, Free Hugs aí da Casa do Boticário, eu acho perfeito pra dormir. Se eu tivesse que escolher um perfume, um, pra dormir, seria esse aqui, tá? Esse aqui, com certeza. Ele seria o meu perfume de dormir, tá? E aí, por último, gente, mas não menos importante, eu trago um que eu gosto demais. E, pra mim, tem cheiro de Dove, tá? É o que eu sinto nele, Dove, Dove tradicional, tá? Dove hoje tem várias fragrâncias, né? Fragrâncias diferentes. Mas esse aqui tem o cheiro de sabonete Dove tradicional, na minha opinião, que é o Crisca Jeans. Eu fiz um vídeo falando sobre perfumes com notas aquosas, que eu não curto e tal. Algumas pessoas citaram o Crisca Jeans, eu vi lá nos comentários. Mas, assim, o Crisca Jeans, na minha pele, não fica com nota aquosa, ele fica cremoso. Gente, uma cremosidade, cheiro de hidratante, é como se fosse o hidratante do sabonete Dove na minha pele. Pra mim, é isso, tá? É assim que eu classifico esse perfume. Na saída dele, eu sinto uma pegada meio de sabão em pó, tá? E depois ele vai ficando cremoso e pronto, e vira sabonete Dove. Então, se você não gosta do cheiro do sabonete Dove, conheça esse perfume antes de você comprar. Porque, o que que acontece? Pode ser que a sua experiência com ele seja diferente da minha. Então, não dá pra dizer pra você, olha, você vai sentir o cheiro do sabonete Dove. Mas eu, sem dúvida nenhuma, sinto esse cheiro. Então, de repente, testar, ver se você gosta, pra você tá adquirindo. Porque, de repente, pode ser que te incomode um pouco, tá? Eu acho maravilhoso, eu gosto muito. Confesso que já fazia um tempo que ele tava lá guardadinho, né? Eu tava meio esquecidinho lá. Eu vou passar ele pra frente, porque agora, nesse instante que eu tô gravando o vídeo aqui, tá frio. Então, eu tô preferindo usar os docinhos, obviamente. Mas, quando o tempo der aquela aumentada aí na temperatura, fi, esse aqui vai entrar pra baila. Porque, realmente, é muito gostoso, é uma delícia. Eu acho que vale bastante a pena você conhecer. A linha Crisca é uma linha que tem perfumes muito doces, né? Perfumes mais adocicados, mais gourmandzinhos e tal. E são poucos os fresquinhos. E esse aqui é um deles, tá? E é o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Porque o Crisca Flores, infelizmente, ficou com nota de calone na minha pele. Uma nota aquosa meio estranha. Então, eu não curti muito. E esse aqui é o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Então, o Crisca Jeans aí pra vocês. Pra mim, é o cheiro ao perfume do Sabonete Dove, tá? Perfume do Sabonete Dove, perfeito aí, tá bom? Então, gente, olha, foram esses que eu trouxe aí, que eu escolhi pra trazer pra esse vídeo. Agradecer a vocês que estão sempre comentando aí, pedindo temas, né? E não tem problema, se eu já tiver um tema, às vezes é muito antigo. Então, a gente faz de novo, não tem problema nenhum. Como foi o caso desse vídeo aí, que a Bia pediu. Eu já tinha alguns aqui, mas fiz novamente, não me custa, tá? E eu gosto de trazer pra vocês aqueles perfumes que estão me agradando mais no momento. Então, muito obrigada pra vocês que estão sempre participando aí. E, se você ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa nos comentários aí, se você gosta de algum desses, se você conhece, se você não curte esse tipo de perfume. E me deixa aí qual é o seu perfume de dormir, qual o perfume que você mais gosta de usar pra dormir. Do mais, eu agradeço a companhia de vocês até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau!